Hum 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 Olá pessoal Tudo bem com vocês? Bom estou aqui com um urso polar Fica aí, porta bem Não cai, não Dá pra ver os pés? Tá Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo Para vocês e vídeo de hoje é MÃOIDO ESPECIAL São todos especiais, não é? Mas pronto Bom, hoje estou aqui para enxinar a fazer mais uma coisa, estou aqui com mais um DIY porque agora é dia do pai não é? Provavelmente este vídeo vai sair depois do dia do pai porque eu não consegui pôr antes, tá? Desculpem mas pronto, se sair é só uns diazinhos depois. Bom, então hoje estou aqui então para ensinar-vos a fazer uma prenda para os vossos pais, não é? O dia do pai é uma data tão especial nós agradecermos aos nossos pais por sermos por perto e não só pais, não é? Por avós, irmãos para darmos valor a toda a nossa família no geral, mas neste dia do pai em especial é um dia que nós devemos celebrar com os nossos pais Bom, então, hoje eu vou mostrar qual foi a prenda que eu fiz para o meu pai e vou ensinar-vos a fazer também Como vocês já sabem, não é? Eu tenho uma gata, quer dizer, eu não tenho uma gata a Cochita, ela é tão especial que nós eu, a Cochita nem considera-se de alguém, ela é demasiado dela não dá para explicar, a Cochita é uma virtude que não a Cochita não pertence a ninguém estou brincando, ela é a nossa gata Bom, então como nós gostamos todos muito da Cochita e ela gosta muito de nós não, não Bom, então a prenda que eu vou oferecer ao meu pai é uma Cochita feita por mim de pasta de moldar eu já ensinei a fazer uma coisa de pasta de moldar aqui no canal, tá? eu ensinei a fazer o anel do gato no ar eu gosto muito de fazer coisas de pasta de moldar porque ficam bem feitas, né? se tivermos muita paciência e assim, é engraçado porque também, para mim as melhores coisas e as melhores prendas são as feitas por nós que têm mais valor então é muito mais piada sermos nós a fazermos por exemplo uma Cochita do que estarmos a comprar um gato já feito e a oferecermos, né? pelo menos esta é a minha opinião bom, então hoje eu vou oferecer então ao meu pai uma Cochita feita por mim e neste vídeo vocês vão aprender também a fazer se quiserem fazer uma Cochita para vocês terem em casa para oferecerem a alguém não tem que ser necessariamente uma Cochita podem fazer o animal que quiserem mas eu fiz a Cochita porque todos nós sabemos que a Cochita é uma gata muito carinhosa muito apaixonada por nós que gostam muito de nós não deixe-me fazer você chorar ai mãe, que medo o moço não, não ai, não para cima de mim não bom, então se vocês querem então saber como é que se faz uma Cochita de pasta no lugar venham comigo bom, então para fazermos a nossa Cochita nós vamos precisar de pasta de moldar podem dividir em 3 bolinhas porque fica mais fácil vamos precisar também de tinta cinzenta porque a Cochita é cinzenta eu não tenho tinta cinzenta por isso vou ter de fazer com o preto e com o branco mas se vocês estiverem usem e vamos também precisar de um pincel para pintar bom, então vamos começar por amassar um pouco a massa para ela ficar mais moldável porque sempre no início quando nós vamos fazer alguma coisa de pasta de moldar é bom nós amassarmos um pouco para ser mais fácil depois uma técnica muito boa para amassar a massa é espalhar com água tá, isto ajuda muito pegam numa tampinha e esfregam assim e assim ajuda a moldar olha, já temos aqui o corpo da nossa Cochita e agora vamos então fazer a cabeça e é super fácil se vocês forem molhando a pasta fica muito mais mole e aqui como vocês podem ver já temos então a nossa cabecinha feita com as ore a orelhas desculpem vocês veem que é um pouco difícil para fazer as orelhas mas pronto e agora vamos então fazer as patinhas vamos fazer então quatro patinhas e um rabo bom, então já temos aqui então as nossas patinhas e agora e o nosso corpo e a nossa cabeça e agora o escolar então de juntar tudo dá um pouco de trabalho dá mas com paciência e se formos lá com a parte de trás de um pincel ou com um palito vai ficando mais fácil e agora é só trabalhar bom, então agora nós já temos o nosso corpo e a nossa cabeça secos ele demora mais ou menos dois a três dias a secar mas se vocês quiserem secar rápido vocês podem pôr no microondas é verdade resulta estes aqui eu sequei no microondas e ficou bom não podem deixar muito tempo e agora está na hora então de pintar na nossa conchita o corpo dela vai ser cinzento e vai ter uns detalhezinhos pretos que é como a conchita da verdadeira tem então agora é só pintar então agora chegou a hora de fazermos a cara temos que fazer com muito cuidado para não borrar depois é só colar a cabeça ao corpo e já está a nossa conchita preparada super linda maravilhosa ficou muito engraçada mesmo e o meu pai adorou tá? por isso façam vocês também bom espero que tenham gostado do vídeo vocês viram que é bem simples fazer a vossa própria conchita e vai ficar muito fofinha o detalhe que a minha blusa é do dia do pai olha diz my dad will não consigo ver que isto ao contrário my dad will always be my king olha é a blusa do dia do pai o detalhe foi isso então não esqueçam de celebrarem o dia do pai com os vossos pais e com toda a vossa família no geral a família é muito importante é uma das melhores coisas que nós temos provavelmente como eu disse este vídeo já se sinto depois do dia do pai mas tudo bem e é isso espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o vossos link em baixo inscrever-se no canal e nas redes sociais se vocês fizerem a vossa conchita aí em casa ou outro animal deixem nos comentários como é que correu ou ponham uma fotografia no vosso instagram e marquem-me o meu instagram é isaura.oficial tá? e é isso um beijo para vocês e deixe-me por os olhos se querem desaparecer tem que ser com os olhos tchau uuuuh Tchau, tchau.